Guaime, più, 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 più. Olha só! Olha sóSuper! dock. vo tralke. E. Okinaازp he Exactly! SuHowever, ele thinking Strom! Alemço! Xai. voisastپ Bd? óis. Nation digamos quando vai Cê! 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 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 primos 1 In soda 5 E aí nem e aí o é El cielo lo que vince, directo e tentando decidir. Galera! Estou junto a vocês aqui! Otra aqui, três, 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 três... Patrícia, Tomi, da chão vale! Patrícia, Paulo e da chão vale! Aco, já não muda! Matou, ma! Ok, segue-toma, segue-toma! Segue-toma, segue-toma! Segue, pai, multa! Che, vai no ar não. Che, che, vai no ar. Che, só põe na reta, não põe na reta, só põe na reta, aqui, a salada, eu falo pra uma frente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!